O RPG é um dos gêneros mais importantes do mundo dos games, tanto que hoje em dia praticamente 99% dos jogos tem no mínimo uma mecânica presente dentro do seu gameplay que te lembre de um RPG. E hoje aqui na Joinville Games a gente vai fazer um serviço pra você, a gente vai pegar 5 excelentes games de RPG no Xbox One e te mostrar aqui bonitinho. O primeiro jogo da nossa lista é Final Fantasy XV. Tinha que ter um Final Fantasy na lista né cara, não tem como você negar, é a franquia que praticamente hoje em dia é sinônimo de RPG de qualidade e o XV não deixa a desejar, apesar de na minha opinião não chegar no nível de que os melhores Final Fantasy aí chegaram, o VII, o IX, o VI e tal. Que eles quem sabe já são clássicos aí há muitos e muitos anos, mas ainda assim é um excelente jogo, muito legal, ele deu uma inovada na gameplay né, agora é muito mais um jogo de ação, um RPG de ação do que um RPG de turno. Mas funcionou muito bem, a gameplay é muito divertida e principalmente o fato de você jogar com Noctis né, que é o personagem principal, parece que é de uma boyband aí, uma boyband sul-coreana. E ele jogar a arma dele e você poder se teletransportar com ela, seja a arma que for, tem várias armas diferentes que ele pode utilizar. E é muito legal essa mecânica e ajuda bastante você a se sentir muito badass né, muito fodão aí quando você tá tendo uma batalha, que é uma das coisas que o RPG sempre fez muito bem né. Fazer você se sentir muito forte, muito poderoso e muito estiloso. O segundo jogo da nossa lista é Nier Automata. Sim, esse que estava lá como exclusivo do Playstation 4 quando ele saiu, depois falaram não, pegadinha do malandro e saiu pra tudo, hoje em dia tem pra PC, tem aí pro Xbox One. E a versão do Xbox One é até melhorada, aí os caras fizeram várias coisas aí, tanto pro Xbox One X lá pra melhorar gráfico, quanto trazer conteúdo adicional aí que não tem nas outras plataformas. Então, Xbox é a sua plataforma pra jogar Nier Automata e eu recomendo demais, é um jogo espetacular, é um baita RPG cabeçudo aí, a história dele é densa, mas é densa pra caramba. E é um jogo que dá pra você zerar muito mais de uma vez, cara. Cada vez que você zera, ele vai te dando finais diferentes e a história vai continuando e tendo formas diferentes. Pra você ter noção, quando você morre, se você morrer normalmente no jogo, ele conta isso como se você tivesse zerado o jogo. Ele conta como um final do jogo, a sua morte, que seja na primeira fase, que seja na primeira parte da gameplay. Então, é muito legal, ele tem uma história muito densa e realmente que brinca muito com essa nossa mídia dos videogames e também com o conceito do que é uma coisa viva, o que é um android. Sabe aquele negócio de inteligência artificial que tá muito em voga hoje em dia? Então, além de tudo isso, além dessa densidade, ele ainda tem um sistema de RPG muito da hora e bem diferente, que você tem ali que contar pontos, porque você é um android, né? Então, você tem ali a sua memória RAM, basicamente, e você tem que se contentar ali com o número X que você tem de memória pra utilizar as habilidades. Além de ter o gameplay da Platinum, aí quem conhece a Platinum Games é uma desenvolvedora excelente em jogos de ação e tem um gameplay de ação fenomenal. Então, cara, jogue muito Nier Automata. O terceiro jogo da nossa lista é Dragon's Dogma. E esse é um remaster, tá? Ele saiu lá no Xbox 360, mas ele saiu de novo aí no Xbox One X, na verdade no Xbox One normal também, com gráficos novos, remodelados e tal, e algumas melhorias pequenas aí na gameplay, tá? Mas o básico desse jogo é o seguinte, é aquele RPG que você tá acostumado, medieval ali, tem várias armas, várias magias pra você utilizar, mas o mais da hora tem um negócio no gameplay dele que é espetacular, que você pode subir nos inimigos, é isso aí, você tem inimigos muito grandes que você pode colocar e você pode subir neles. Tem um dragão, por exemplo, que tá te tacando, você pode correr, pular, segurar no dragão e ir batalhando com ele enquanto ele voa. Cara, é muito da hora, é um baita jogaço, você tem que subir, às vezes, alguns inimigos pra você achar o ponto fraco deles e tal. Cara, é da hora demais, é uma experiência que você tem que ter pra você mesmo, é uma experiência de gameplay única, ele tem um RPG bem forte, né? Com aquele negócio de história mesmo, você conversa com vários NPCs e tal, e com muita ênfase aí no seu equipamento ali, na galera que tá junto com você, né? Na sua party. Então, é uma RPGsão bem clássico, mas com uma gameplay bem diferenciada, que vai te ajudar bastante aí a se divertir. O quarto jogo da nossa lista é Child of Light. E esse jogo, só pelo que você tá vendo aí na tela, a gente dá pra saber que é uma obra de arte, né, cara? Além de ter esse visual incrível, cara, maravilhoso, ele ainda tem uma gameplay bem divertida. É um RPG por turno, mas ele dá uma modificada ali nessa mecânica que a gente já conhece há muitos anos, então ele traz uma inovação. Não é um jogo tão novo, tá? Mas ele traz uma inovação bem legal aí pra gameplay, dessa gameplay de turno. E, além de tudo, tem uma história bem legal, bem diferente do que a gente tá acostumado a ver nos games. Eu diria que é uma história mais fantasiosa, assim, como se fosse um conto de fadas, né? Uma coisa que a gente não vê tanto, assim, no mundo dos games. De vez em quando a Nintendo faz algo que seja parecido, mas principalmente vindo da Ubisoft, assim, é uma coisa bem diferente, né? Uma das partes tristes aqui que eu tenho que falar sobre esse jogo é que o estúdio que fez eles lá, que era o UbiArts, tá? UbiArts, cara, olha, só fez jogo excelente. Todo jogo que saiu do UbiArts pode jogar e o estúdio foi fechado porque a Ubisoft prefere fazer o mesmo jogo mil vezes seguidas ao invés de fazer obras de arte como Child of Light. E o quinto jogo da nossa lista é... Sim, tinha que ser Skyrim, né, cara? Tinha que estar aqui numa lista dessa. Skyrim, apesar de ter sido lançado em... Sei lá, na calculadora deve ter Skyrim, mas continua sendo um jogaço. E no Xbox One não é diferente. Vocês estão vendo aí, apareceu aí o trailer com a diferença gráfica que os caras fizeram aí, cara, tá muito mais bonito. Tem várias DLCs novas, tal, que foram adicionadas no jogo padrão, cara. Então é a versão completa pra você experimentar aí no Xbox One. Mas só com esses gráficos aí, com essas novas DLCs que foram adicionadas, já tô... Dá aquela coceirinha na mão ali pra você fazer. Só não fiz ainda porque eu tenho muita outra coisa pra jogar na frente, mas... Como eu já joguei 200 horas Skyrim, né, eu preferi dar uma parada. Mas você que nunca jogou, cara, pega porque é um jogo que você vai se perder. É um jogo que você... Sei lá, é uma outra vida que você vai jogar ali em Skyrim e é um RPG espetacular. Realmente, esse, não estou exagerando, ele é maravilhoso, espetacular. Merece que todo mundo joga esse jogo. Mas é isso aí, pessoal. Esse aqui foram os 5 excelentes games de RPG no Xbox One. Lembrando que eu já fiz um vídeo aqui com outros 5 jogos no Xbox One de RPG. Então, se você não viu ainda, vai lá, dá uma conferida. Tem outros jogos lá, se você sentiu falta de algum aqui nessa lista. Mas eu sei que, tipo, RPG, como eu falei, a maioria dos jogos hoje em dia pode ser classificado como RPG. Então, deixa aí nos comentários o jogo que você acha que faltou aqui nesta lista, beleza? No mais é isso aí. Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente aqui na divulgação. Não esqueça também de seguir as nossas redes sociais. E é isso aí. No mais, vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. E também...